Na Bíblia, o casamento é feito para durar para sempre. Mas, infelizmente, ciúmes, inseguranças e traições podem destruir o casamento. Por isso, casais fazem votos de fidelidade e prometem ficar juntos na saúde e na doença, na prosperidade e na adversidade. Afinal, como dizem os versículos 7 e também o versículo 6, o amor é tão poderoso como a morte, tão forte como a sepultura. Nenhuma quantidade de água pode apagar o amor. O ensinamento deste capítulo final de Cânticos é essencial para os tempos em que vivemos. O amor que nasce em Deus e se manifesta no relacionamento conjugal exige que o casamento seja contínuo, duradouro e para sempre. Isto só é possível quando Deus participa ativamente da vida do casal. Numa sociedade onde, infelizmente, os casamentos duram cada vez menos e são marcados por traições, Deus nos desafia a termos casamentos exclusivos, fiéis e duradouros. Que Deus abençoe você, que Ele preserve o seu casamento. E se você é solteiro ou solteira ainda, que Ele ajude você a ter um casamento abençoado. Um grande abraço. Amém.